Gente, sejam muito bem-vindos para esse vídeo, tá bom? Nesse breve videozinho aqui, tá? Eu vou dar o meu depoimento sobre o método profissional americano, tá bom, gente? Da Rafaela Venantos, tá bom? Se você entrou nesse vídeo aqui, bem provavelmente você quer mais informações sobre esse treinamento, né? Será que esse treinamento realmente está funcionando bem, está performando bem? Será que o conteúdo que eu vou achar ali dentro, realmente eu vou conseguir fazer uma renda extra aqui na internet? Eu vou apenas fazer uma renda extra ou vou conseguir viver de internet? Nesse vídeo ainda hoje, eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador, tá bom, gente? Como eu consegui fazer R$16.000, tá bom, gente? Trabalhando em casa aqui na internet em 22 dias, tá bom? Hoje é dia 22, sim, 2003. Consegui fazer R$16.000 em 22 dias trabalhando de casa, tá bom, gente? Apenas aqui em casa, usando a internet, apenas eu, meu computadorzinho aqui e Deus, beleza? Nada de trânsito, tá bom, gente? Como você vive pegando aí busão lotado, nada de trânsito, tá bom? Nada de chefe chato enchendo o seu saco. É um modelo de negócio que você consegue trabalhando de casa, de qualquer lugar do mundo, apenas você e o seu computadorzinho, você consegue fazer isso. E o principal, sem investir nenhum real em anúncio, tá bom? Existem várias estratégias, gente. Existem várias estratégias no marketing e tal, né? E basicamente, dentro desse treinamento, gente, o método de professora americana da Rafaela Venâncio, você vai aprender várias formas, tá bom? Pra você conseguir fazer dinheiro aqui na internet sem investir nenhum real. Vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador também, por dentro do curso, beleza? Não vou te enrolar, só pedir pra você se inscrever nesse canal, tá bom? A gente não ganha basicamente nada que você quiser, tá? Apenas a sua inscrição. Eu ganho com a sua inscrição e com o seu like. Então, deixa o seu like, se inscreve nesse canal aqui. Porque quando você se inscreve no canal, o YouTube entende que o conteúdo é bom, e pega o meu vídeo e divulga pra mais pessoas. Eu ganho com a sua visualização. Eu preciso pessoas, né? Quanto mais pessoas visualizar pra mim, melhor. Então, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, tá bom? É muito importante. Nesse vídeo agora, vou tirar todas as suas dúvidas sobre esse treinamento, tá bom? Coisa que eu queria ter assistido um vídeo desse quando eu fui comprar e não consegui. Inclusive, eu perdi R$200,00, R$197,00 no site que eles pirateiam, né, gente? Eles falsificam esses cursos aqui na internet. Vou te mostrar aqui agora, nesse vídeo também, três deles, dos mais famosos aqui na net, pra você não comprar, pra você também não perder dinheiro, tá bom? Então, deixa o meu likezinho e se inscreve nesse canal, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar de alguma forma, beleza? Gente, dá uma olhadinha nessas notificações aqui que eu recebo todos os dias, tá bom? Todos os dias eu recebo essas notificações de plataformas de afiliado, beleza? Quando você adquirir o método profissional americano, você também vai aprender a trabalhar com essas plataformas. E outras plataformas também, vou te mostrar lá dentro agora. Se você dá uma olhadinha aqui, ó, tenho várias notificações de algumas plataformas. Eu tenho o da Bripe aqui, ó, tá vendo? Tenho várias notificações de vendas aqui, ó, R$184,00, R$92,00, R$160,00, R$160,00. As vendas aqui da Bripe, porque é uma plataforma, não se preocupe com o nome de plataforma, tá bom? Esse aqui é da Outmart aqui, tive um boletim aqui de R$168,00, tem essa da Perfect também, ó, se você dá uma olhadinha aqui, ó, tá vendo? Tem da Perfect, R$40,00, R$100,00, R$100,00 aqui, tá bom? E tem também aqui da Qify, tá bom? Gente, não se preocupe com essas plataformas, o que importa é que são plataformas de info, né? Basicamente você, basicamente você se afilia lá aos produtos, você vai aprender tudo dentro do treinamento, tá bom? O que acontece? Não se preocupe com as plataformas, tá bom? Às vezes o nomezinho ali é meio difícil, tá bom? O que importa é a estratégia de marketing que você vai usar, tá bom? Pra você conseguir fazer essas vendas também, tá bom? Tô te mostrando aqui, vou te mostrar na tela do meu computador aqui também agora, como eu consegui, vou te mostrar aqui, vou te provar que eu fiz ali os R$16,000,00 em 22 dias, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos entrar aqui dentro da minha quantia da Perfect, então pra você ver que realmente, é, não tô mentindo, tá bom gente? Vou te mostrar aqui agora, e calma aí, não sai o vídeo não, que eu vou te mostrar o curso por dentro também, tá? Vamos clicar aqui, não sou um robô, esse capte aqui, eita, meu Deus do céu, sempre, eu nunca consigo passar de primeiro nesses capte aqui, isso aqui é a forma que eles têm de verificar que você realmente é uma pessoa real, beleza? Agora foi. Vou entrar aqui dentro da minha continha aqui da Perfect. Gente, essa continha aqui, ela é PF, ou seja, ela é pessoa física, beleza? Não tô divulgando mais os plus aqui dessa conta da PF, agora eu tô criando uma nova conta PJ, ou seja, pessoa jurídica da minha empresa. Com o meu CNPJ, beleza? Ou seja, pessoa PJ, pessoa PF aqui dentro da Perfect, você só saca R$1.900 por mês. Se você dá uma olhadinha aqui, por isso que os faturamentos aqui, as vendas dão uma caída, pra você ver. Pode olhar aqui, que hoje aqui não vende nada essa continha, ontem eu vendi R$300, é disponível pra sac aqui, R$2.300 aqui, disponível pra sac, tá bom? Vendas esse mês, tem R$16.000 aqui, tá bom? Você pode ver que hoje é dia 22 de 5, 2023, ou seja, R$16.000 em 22 dias, que é 22 dias desse mês agora. Mês passado eu fiz 5k aqui nessa continha. É o seguinte, se você descer aqui pra baixo, acho que é o mês passado, isso aqui é desse mês, ó. Teve dia de eu fazer aqui, R$1.872, ou seja, quase 2k num dia, tá bom? Teve um dia aqui que eu fiz R$1.995, tá bom? Inclusive fiz print, tá lá no meu Instagram, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu Instagram, pra você me seguir lá também, porque todo dia a gente tava trocando ideia com o pessoal, beleza? Depois você vai lá, siga a gente, beleza? Então é isso. Então se você olhar aqui, por exemplo, eu tô com 16k aqui, pra mim sacar R$1.900 por mês, eu vou ter que, vou demorar vários meses pra eu conseguir sacar esses R$16.000 aqui. O que eu fiz? Agora eu tô criando uma conta PJ, ou seja, uma conta pessoa jurídica pra mim vender à vontade aqui, porque aí eu posso fazer saque de R$1.000.000 por mês se eu conseguir vender, beleza? Quando você é PF, pessoa física aqui dentro da Perfect, você só consegue sacar R$1.900 por mês, enfim. Mas se você olhar aqui, quer ver? Eu vou solicitar um saque pra vocês ao vivo aqui, eu vou solicitar saque. Aqui você pode ver que tem vários saques aprovados, por exemplo, esse aqui, dia 3 de maio de 2023, 4.000, quase 5k aqui, aqui foi quase 1k, R$900, R$1.100, R$1.700, R$9.600, R$9.600, seja quase 1k, beleza? Muito fácil aqui de você solicitar saque, só você clicar aqui, solicitar saque, disponível para sacar, R$2.300, alguma coisa, só você colocar aqui, R$2.300, R$359, certo? Clicar aqui em simular, taxa aqui, vão cobrar R$5.900 de taxa, confirmar saque, e geralmente um, dois dias já cai na conta, beleza? Aqui, basicamente, eu vou tampar algumas informações aqui, tá bom, gente? Então, dentro, gente, do método de profissão americana, você vai aprender a trabalhar também com essa plataforma aqui, entre outras, tá bom? Deixa eu só recarregar aqui, vamos recarregar aqui para a tela inicial, é, internet hoje não está ajudando, o que acontece? Quando eu fui comprar, eu caí em alguns sites, pessoal aqui na internet, que eles pirateiam os cursos, beleza? Eu perdi R$200, R$1.97 lá, eu até separei algum deles aqui, porque eu comprei, já até saiu do ar, nem existe mais, por exemplo, vou ficar citando o nome aqui não, beleza? Mas está aí, nós facilitamos o acesso aos melhores cursos digitais do mercado, você pode ver que tem vários e vários cursos aqui pirateados, por isso tem até o Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, tem vários e vários aqui, muitos sites, pode ver que o preço deles é muito abaixo, R$100, tá bom? Sei lá, que curso que vale R$4,97, R$500, o pessoal vende por R$99, qual o problema desse site, gente? Foi aqui que eu perdi meu dinheiro, não foi nesse site, beleza? Que eu comprei, já saiu do celular também, esse aqui, esse aqui também é outro, tá bom? Que os caras ficam vendendo aí pirata, você é cursos pirata, tá bom? Aqui também você consegue, você nunca mais precisar de comprar um curso na vida, você terá acesso a todos os cursos da Hotmart, Eduz, Monetiz, Spotify, Bripe, Ticto, todos os cursos online da internet, você terá acesso aos lançamentos, que coisa boa, hein? Qual o problema? A gente aqui na internet tem site até falsificando preparatório para concurso de PM, por exemplo, aqui o concurso ali do, você vê aqui, eles falsificam, por exemplo, aqui está vendendo 80 reais, PM São Paulo, né? O curso que eles fazem preparatório, seguinte, tem muita golpe aqui na internet, tá bom? Você vai fazer o seguinte, eu entrei em contato com o suporte ali do curso dela, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para você ter acesso ao site oficial, para você conseguir ter acesso ali ao curso oficial, beleza? Porque isso aqui geralmente vem faltando pedaço, não tem suporte algum, quando você compra pelo site oficial, toda segunda-feira, tá bom? A Rafaela Venança é a dona ali, a professora faz uma live com a gente aluno, toda segunda-feira às 8 horas da noite, tá bom? Você também, para você fazer suas perguntas ao vivo, e você também consegue fazer ali, você tem o suporte via WhatsApp com a equipe dela, pelo WhatsApp e pelo Telegram, então assim, é uma parada, é uma pegada totalmente diferente, beleza? Nada de você ficar comprando cursinho, faltando pedaço, sem suporte com a internet, pelo amor de Deus, porque geralmente você coloca o e-mail aqui, geralmente você coloca o WhatsApp aqui, você começa o WhatsApp aqui, certo? Aí o pessoal pede seu PIX, você paga ele só, beleza? Não cai em golpe, tá bom? Consegui entrar em contato com o suporte, vou deixar depois só lembrar o link aqui na descrição desse vídeo, para você adquirir do site oficial. Bora para dentro do site agora, dentro do curso, que eu vou te mostrar o passo a passo, vamos lá. Só antes de eu te mostrar aqui, por dentro, vou te mostrar um outro golpe da Rolandia na internet também, que é dos Freelers, digita no seu Google aí, método, método, profissão, americano e colômbro do curso, certo? Dá uma olhada nisso aqui, isso aqui são Freelers, beleza, gente? Isso aqui são Freelers, ou seja, são pessoas lá que trabalham em sites de freelancer aqui na internet, então esses depoimentos, a maioria deles são fake, tá? Geralmente o golpista paga para esses Freelers lá, de Orkana da vida, eles pegam o depoimento deles, jogam aqui na net, no YouTube, tá bom? Embaixo coloca o link ali, para mandar você sabe Deus para onde, beleza? Toma muito cuidado, tá vendo? Então, esse pessoal aqui, se você digitar aqui em vídeos, veja a quantidade de depoimentos fakes que existem aqui na internet, esse pessoal está ganhando apenas para fazer o depoimento, não são pessoas como eu, que ganham com a sua visualização, entendeu? Por exemplo, depois, joga no seu Google aí, 20 Pila, joga aí, 20 Pila, é o nome do site de Freelers, que mais eles contratam, os golpistas contratam os Freelers, se você entrar aqui, por exemplo, tem vários, eu vou traduzir, gravar seu depoimento em espanhol, por exemplo, 40 reais, a maioria deles é 20, eu vou gravar um depoimento ideal para o seu serviço, seu produto, 20 aqui, então o golpista vem cá, paga 20 para os Freelers, aí você chega aqui no YouTube, tem uma pancada aí, aqui ó, aí tem uma pancada de depoimentos, aqui você acha que é real, toma cuidado para onde o pessoal vai te levar, beleza? Bora para dentro do curso agora, basicamente quando você, eita, deixa eu parar isso aqui, basicamente quando você entrar no curso, você vai ter esse dashboard aqui, beleza? com todas as aulas aqui, tá bom gente? Você pode ver que tem muitas aulas aqui, vou te mostrar agora, vou te fazer um resumão aqui, tá? Muito bem, vamos basicamente aqui gente, isso aqui é a aula de boas-vindas aqui, te dando as boas-vindas, beleza? Aqui embaixo tem aqui todos os contatos, enfim, beleza? Então aqui tem todas as aulas aqui embaixo, tá bom? Você vai descendo aqui, tem o suporte, como você faz para ganhar suporte, e tem aqui basicamente, aqui a estratégia americana, tá bom? Tom falado aqui dentro do treinamento, que é o seguinte, o que acontece? Você vai basicamente usar uma plataforma, tá bom? de anúncio americana, uma ferramenta americana, então para você conseguir fazer ali, os seus anúncios, e fazer com que você consiga, que faça as vendas no automático, beleza? Sem precisar de ficar no um a um, ali chamando o cliente, beleza? Você vai ter acesso aqui dentro da aula, aqui dentro do curso, só que aqui embaixo existe ainda, aqui tem o treinamento de Facebook Ads, beleza? Se você clicar aqui, vai ter todo o passo a passo ali, eu não posso ficar mostrando demais aqui não, nem sei se poderia estar mostrando aqui por dentro, beleza? Então só vou descer aqui embaixo, para a gente ver aqui os bons, beleza? Aqui por exemplo, o bons da Shopee, você vai aprender aqui como você, todos esses bons aqui, é tudo no organo, você não precisa vender nada. Tem um bons aqui dentro, que ele te ensina até a fazer, aquelas, é, aqueles emojis, ou seja, aquelas animações, aquelas caixinhas de perguntas, que o pessoal usa muito no Instagram, eu não vou te mostrar aqui agora, porque o vídeo não vai ficar muito longo, mas sabe aquelas caixinhas de perguntas? Eu paguei 70 reais, para um frio, ela fazia para mim, cara? Ela te ensina aqui, com um aplicativo gratuito, tá mandando um dos bons aqui dentro. Se você fizer dois daqueles por dia, deu 140 reais, beleza? Vamos pegar aqui a calculadora, aqui ó, calculadora, para você fazer duas caixinhas, duas caixinhas de animação, que ela vai ensinar de graça aqui, um aplicativozinho de graça, 70 por 70, 140, né, 140, se você fazer dois daquele trenzinho por dia, eu paguei 70 na minha, 140 reais vezes 20, vamos colocar que você não trabalha aí no sábado e domingo, beleza? Já deu 2,800, ou seja, dois salários mínimos, apenas com uma estratégiazinha, que ela vai te ensinar aqui nos primeiros modos de bônus. Depois tem uma aula completa, um bônus completo sobre a Shopee aqui, tá bom? Para você conseguir vender lá. Pinterest, tá bom, gente? Eu conheço essa moça que dá aula no Pinterest, que dá essas aulas do Pinterest também. Muitas aulas aqui para você conseguir vender no Pinterest, beleza? Lançamento, como você faz aí para você ganhar dinheiro com o lançamento. Renda com milhas aqui, tá bom, gente? Para você conseguir ganhar dinheiro também vendendo suas milhas, beleza? Então, é basicamente isso, tá bom? Não posso ficar mostrando muita coisa aqui, mas é isso aqui que você vai ter e as atualizações. E toda segunda-feira às 8 horas da noite você tem ali aula ao vivo, tá bom? No Zoom com essa professora aqui para você fazer suas dúvidas e tirar todas as suas dúvidas ao vivo, tá bom? E suporta bem pelo WhatsApp. Em inicialidade, Clevani, não tem nenhum tipo de mensalidade, tá bom? O pagamento é apenas único. Você fez o pagamento, tá bom? Você vai acessar no seu site, então coloca o e-mail ali, você vai receber no seu e-mail, então coloca o e-mail que você realmente tem acesso. Porque se você colocar o e-mail aí errado, o acesso vai para lá. Coloca o e-mail que você realmente tem acesso, tem garantia de sete dias, tá bom, gente? Porque é lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem garantia. Então assim, vai chegar um acesso para você no seu e-mail junto com o código de compra, bom? Se dentro de sete dias você não quiser mais, você vai entrar em contato com o suporte, do bom dessa plataforma que hospeda aqui o curso, tá bom? Junto com o seu código ali de compra para você solicitar seu e-mail caso você queira. Não que eu basicamente estou muito feliz com esse curso aqui, mas caso você queira por algum motivo, tá bom? Levar o treinamento funciona para qualquer pessoa? Não funciona para qualquer pessoa, toma muito cuidado. Porque aqui você vai aprender uma nova profissão, por exemplo, aqui você vai aprender a usar essa ferramenta americana aqui, que é super simples, e também você consegue trabalhar com outras coisas, como Shopee, essas coisas. Você vai ter que estudar e colocar em prática, certo? E se você não gosta de estudar, nem entra, beleza? É perca de tempo. Se você não quer aprender nada, não entra. Eu estou aqui na internet há muito tempo já, tá bom? A gente tem muitas ofertas rolando aqui no mercado. Uma delas muito famosa agora é a tal do Instapix, já viu aquela paradinha lá de você ganhar dinheiro curtindo fotos no Insta? Tudo golpe, beleza? Você não vai ganhar nada. Então assim, se você não gosta de estudar, não entra para esses treinamentos, é um treinamento sério, beleza? Fica aí curtindo fotinha no Instapix, você não vai ganhar nada. Talvez você está precisando de uma renda extra. Você vai lá e paga seus 100 reais, seus 97 reais, seus 47 reais no Instapix da vida, no Instamoney da vida, tá bom? Você vai ficar mais sem dinheiro e mais pior ainda, beleza? Então se você é quem está para cá, ser disposto a estudar e colocar em prática, tá bom? Respeitando o seu processo ali, obviamente. Beleza? Ficando por aqui, se você gostou do conteúdo, deixa seu like nesse vídeo, é muito importante para mim, tá bom? Deixa o like, se inscreve nesse canal. Eu vou tentar deixar o link, tá bom? no site oficial aqui na descrição desse vídeo, para você não cair nesse site de pirataria aqui na internet, que é o que mais tem, tá bom? Sucesso para você e a gente se vê no próximo vídeo. Desculpa que o vídeo ficou muito longo, né? Sucesso para você e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Não esquece de se inscrever nesse canal aqui, deixar seu like, tá bom? Tchau!